Consoante a versão do seu veículo, este pode estar equipado com um sistema de controle do banco elétrico, bancos com função de massagem e ou bancos aquecidos. Caso disponha de comandos elétricos, pode utilizar este interruptor para inclinar o encosto de banco para trás ou para a frente. Para ajustar o banco de forma a aumentar o conforto lombar, prime este botão no lado esquerdo ou direito, na parte superior ou inferior, para aumentar ou reduzir o apoio. Se deslocar este interruptor para a frente ou para trás, o banco desloca-se no mesmo sentido. Para subir ou baixar o assento do banco, acione a parte traseira deste interruptor para cima ou para baixo. Para a sua segurança, faça sempre estes ajustes com o veículo parado. Utilize este interruptor para abrir o menu Bancos no sistema multimédia Open R-Link. Este dá-lhe acesso à função de massagem e às funções de ajuste dos bancos do condutor e do passageiro. Pode iniciar a função de massagem do banco a partir do ecrã central ou mantendo premido este interruptor no seu banco. Agora, selecione o programa de massagem que pretende e em seguida ajuste a intensidade. Pode também ligar ou desligar a função de acesso fácil do banco. Se esta função estiver em funcionamento, o banco do condutor recua automaticamente quando este sai do veículo. O banco regressa à posição quando o condutor volta a entrar. O mesmo acontece com o banco do passageiro dianteiro. Se ligar a opção relatório, as definições são apresentadas no ecrã sempre que o condutor ou o passageiro ajustar a posição do respectivo banco. Por fim, selecione Guardar para memorizar a posição do banco no seu perfil. Selecione Recuperar para restaurar as definições do banco que memorizou no seu perfil. A recuperação é realizada com o veículo parado. Com a ignição ligada, prima o interruptor no banco para ativar o aquecimento do banco. Os três testemunhos do interruptor acendem-se para o informar que o sistema de aquecimento está a funcionar à potência máxima. Ao voltar a premir o interruptor, a temperatura é reduzida e os dois testemunhos acendem-se. Volte a premir para reduzir o aquecimento para a potência mínima. Apenas um dos testemunhos estará aceso agora. Para desligar o aquecimento do banco, prima o primeiro interruptor pela quarta vez. Por fim, consoante as definições personalizadas que selecionou, pode também ativar o aquecimento dos bancos a partir do botão Favoritos no volante. Consoante as definições do banco. Boritos no volante. Para desligar o aquecimento do banco. Apenas um dos testemunhos do banco. Apenas um dos testemunhos. Apenas um dos testemunhos.